Passarinho preso na gaiola, meus amigos, nesse momento, ó, chegando aqui na 16ª Delegacia de Polícia Civil. O que foi isso aí, rapaz, de novo? Rapaz, a moto roubada aí, mas a moto não é roubada não, rapaz, a moto é minha. É tua, né? Comprou ela por quanto? Não, mas a moto é minha mesmo. É tua, né? É. Rapaz, é só laranjada então aí? É laranjada, rapaz, a moto é minha, rapaz, pra puxar aí. Meu Deus do céu, tá aqui, né, rapaz? A informação aí a respeito de moto roubada, mas ele disse que a moto é dele. Tá aqui nesse momento, chegando Sorrento Miranda, Cabo Madão. A motocicleta branca, né, Miranda? Olha só aqui, Cabo Madão nesse plantão veneno. Aqui está a motocicleta, vamos mostrar aqui. Segundo informações desse filho de Deus, ele disse que a moto não é roubada, é dele, né? Estamos aqui no oferecimento de Colégio Reis Magos. É isso mesmo, Colégio Reis Magos, a fábrica de campeão, aqui na cidade de Bacabal. E a nossa equipe trazendo todas as informações. Essa motocicleta, segundo informações da própria polícia, ela foi roubada ou furtada aqui na cidade de Bacabal. Segundo informações da polícia militar. E a nossa equipe está aqui, apenas retransmitindo o que vai ser colocado em um BO informativo pra polícia civil. E nesse momento, se você reconhece o proprietário, ou seja, o proprietário dessa moto, né? Vem até a delegacia de polícia civil. Ninguém sabe se ela é branca ou é vermelha, né? Mas está aqui, nessa pop. E a nossa equipe trazendo aqui todos os detalhes. Vamos conversar ali agora com o Tenente Valdeci. Dedecer aqui no Plantão Veneno pra trazer maiores detalhes a respeito dessa ocorrência já. Por volta do meio-dia da manhã, aqui nesse Plantão Veneno, dessa terça-feira, hein? Plantão sugado. Abrindo aqui na delegacia de polícia civil de Bacabal. E o BO informativo vai ser confeccionado aqui na delegacia. Olha só aqui, também com ele foi encontrado aqui substância aparentando ser maconha, né? Já foi consultado aí, Dona? Olha só aqui, com restrição, né? De furto ou roubo, viu? Essa seria aqui as informações. Tenente, a respeito aí dessa motocicleta? O Cel, na sua folga, ia passando, ele ia sair na residência e ele ficou bem a bordar ele, né? Ele recebeu essa quantia de maconha, né? Substância verdeal, né? Aparenta ser maconha, né? E a moto dele está com restrição de roubo ou furto. Foi puxado o sistema. Confirmado já, né? Confirmado. Ela aparenta ser vermelha ou branca? Branca. Branca, né? Isso. Tá ok. Obrigado aí, Tenente Valdeci. Nesse momento aqui, a droga, né? Sendo aqui também apresentada aqui na Delegacia de Polícia Civil. O conduzido disse que ela não é roubada, mas está aqui a informação do próprio Tenente Valdeci, aqui na Delegacia de Polícia Civil. E a nossa equipe trazendo aqui as informações, né? A nossa equipe trazendo aqui os detalhes a respeito dessa motocicleta. A moto é essa daqui, ó. O Cabo Madão já vai apresentar aqui no pátio, né? Ali pra trás, na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Bacabal. E foi confirmado já se essa moto é sua, meu amigo. Então vem até a Delegacia, né? Ela foi recuperada aí pela guarnição da Polícia Militar aqui na cidade de Bacabal. Já foi confirmada, né? Essa seria as informações, tudo isso acompanhando aqui em primeira mão pelas lentes do canal o repórter Romário Alves Bacabal. Cabo Madão já está conferindo aqui, pegando o número do chassi, né? Pra apresentar aqui na Delegacia de Polícia Civil de Bacabal. Não quer ser destaque no Romarinho? Não dê trabalho à polícia. Arrasta pra cima. Se você der trabalho, você vai ter que falar de boa com o Romarinho. É plantão veneno, meus amigos. Muitas ocorrências e B.O. já sendo registrado de confusão aqui na cidade de Bacabal, né? E a nossa equipe trazendo todos os detalhes na palma da sua mão. A notícia é como ela acontece. A notícia é como ela ocorre aqui na Grande Bacabal. Olha só aqui, ó. Olha aqui. Tava já encerrando a live, parece que tem mais droga. Olha aí, ó. Cabo Madão com os olhos de água. Olha aí, ó. Vamos retirar o filtro da moto. Olha o filtro. Mas vamos ver aqui no interior do filtro que você tem alguma coisa. Olha aí, ó. Olha o coração da moto. Tinha aqui, ó. A substância aqui. Ninguém sabe se é... Papeladinho. Se é que é cocaína, se é maconha, se é crack. Olha aí, ó. Foi ver aqui, confiei de perto. E aí, meus amigos, além do furto, ele vai responder por essa bronca aqui de droga, né? Que foi encontrado aqui, aparentando ser uma cocaínazinha, né? É, meu. Aquele pó amaldiçoado, né? E tem uma galerinha que gosta de cheirar aí. Meu Deus do céu. Olha aí, dois, ó. Dois. Dois envólagos aqui. Papelotezinho de cocaína. Que também foi encontrado aqui após uma revista minuciosa, rapaz. Tava aqui, viu? Num coração. É num pulmão. Num pulmão da pop, né? Ô, meu Deus, é por isso que a pop tava envenenada, correndo, meu amigo. Doita, doidona, doce como mel. Com cocaína no pulmão dela. Eu quero ver se essa pop não anda bem. E tá aí, meus amigos. Vai ser apresentada aqui agora na delegacia de polícia civil, viu? A moto que foi encontrada até cocaína. E o madão que você tá vendo aqui, a ver se não tem mais droga. Ô, meu Deus, até a moto tá cheirando cocaína agora. Ô, Jesus Cristo amado. Só em Bacabal. Tem de tudo, um pouco e um pouco de tudo. E a nossa equipe trazendo as informações, tudo na palma da sua mão. A notícia é como ela acontece, a notícia é como ela ocorre aqui na Grande Bacabal. Se inscreva no nosso canal e fique sabendo aí de todas as informações na palma da sua mão. Tá aqui, o Cabo Madão vai, nesse momento, apresentar aqui na delegacia de polícia civil de Bacabal a cocaína que foi encontrada, hein? Olha aí, ó. Abre a porta, Cabo Madão. Olha só, cocaína, né? Ai, meu Deus. Eu não. Foi o Cabo Madão que fechou a porta. Eu não. Não. Olha aí, meu amigo. A Pop. A Pop 100, ela tava andando daquele jeito, viu, meu amigo? Toda cheirando a cocaína. E tá aqui, né? Foi encontrado lá agora, pouco após uma revista minuciosa, aí do Cabo Madão. E tudo isso sendo registrado aqui pelo seu canal, o repórter Romário Alves Bacabal, trazendo todas as informações na palma da sua mão. Não quer ser destaque no Romarinho, não dê trabalho à polícia. E toda as informações na palma da sua mão. E aí